Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra, uma poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, eu sem você Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra, uma poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, sou caçador sem caça Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, sou menos que a metade 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 Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem a menos um toque de adeus Te procurei no meu peito Ele estava sozinho Faltou no teu beijo Faltou no teu corpo No meu medo Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim E saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Erro e a tristeza Erro e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Quero encontrar meu amor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Eu me lembro de alguém Só da você Quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você O que é que você tem Tem Que os outros não tem De onde você vem 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 Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Quantas você já amou Poucos amei e bem sei Quando me lembro de alguém Só da você O que é que você tem O que é que você tem O que é que você tem O que os outros não tem De onde você vem O que é que você tem Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Deu certinho com o meu Lembrei desse sentimento Lembrei desse sentimento Gritando dentro de nós Éramos todos meninos E em cada um vivia uma paixão Como na cena de um filme Vencemos pesadelos Enfrentando os dragões Criados por nossos medos Fruto da imaginação De frente a uma nova era Na onda de uma canção Nós construímos História, mente Alma e coração Long live the walls We crash through All the kingdom lights shine Just for me and you I was dreaming Long live all the magic we made And bring on all the pretenders Wonder We will be remembered I said remember this feeling I passed the pictures around Of all the years that we stood there On the sidelines Wishing for right now We are the kings and the queens You traded your baseball cap for a crown When they gave us our trophies And we held them up for our town De frente a uma nova era Na onda de uma canção Nós construímos História, mente Alma e coração Long live the walls We crash through All the kingdom lights shine Just for me and you I was dreaming Long live all the magic we made And bring on all the pretenders I'm not afraid Long live all the mountains we built I have the time of my life Fighting dragons with you I was screaming long live I look on your face And bring on all the pretenders One day One day We will be remembered Hold on Spinning around Confetti Falls to the ground May these memories Take off Falling Lembrei do momento Que fez promessa pra nós dois Pintando o nosso destino Por o simples pleno e sem fim Que fosse assim Sem o goodbye Fosse pra sempre eu cheguei O sonho que construímos Me vi feliz eu te achei Será muito mais que achar Fosse pra sempre Fosse pra você Fosse pra você Fosse pra você Long live the walls We crashed through I had the time of my life With you Long live the walls They crashed through Now the candle lights Shined just for me and you And now we're screaming Long live all the magic we made And bring on all the pretenders I'm not afraid Singing long live all the mountains we made I had the time of my life Fighting dragons with you And long, long live The look on your face And bring on all the pretenders One day We will be remembered 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 De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dorso ajeita E dorme serena no sereno sonha De onde é que salta essa voz tão risonha Da chuva que teima mas o céu rejeita Do mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgata, arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar É lá e é Onde nascem, dos teus olhos saem cachoeira Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeira Amém, dos teus olhos saem cachoeira Há uma estrada de pedra Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar É lá e é Onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Onde é que vem esses olhos tão tristes De onde é que salta esta voz tão lisonha Dorme serena E sonha Dorme serena E sonha Dorme serena E sonha Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar nesse jogo Vou ganhar nesse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Estou a fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar nesse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Estou a fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Tão longe do chão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Uma apenas uma outra paixão É uma mulher que tem que cantar Se ela é 8 anos Essa é a mulher que tem que cantar Ela tem a mesma bíblia que eu É a 28 de agosto Ela é uma mulher que tem uma boa voz Ela é uma grande star No Brasil E eu pedi ela Para ela para cantar com nós Por favor, vamos ao invés Paola Fernandes Oh, 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 you're still the one Não há pra gente um lugar que seja longe Você está distante, partiu e eu sempre esperei Vencer, saber que amar é viver Que seja onde for um céu, oh, escuridão Não sinto ver dor de solidão You're still the one I run to The one that I belong to You're still the one I own for life You're still the one that I love The only one I dream of You're still the one I kiss Good night Ain't nothing better We beat the odds together I'm glad we didn't listen We'll look at what we were for missing Vencer, saber que amar é viver Seja onde for um céu, oh, escuridão Não sinto ver dor de solidão You're still the one I run to The one that I belong to You're still the one I'm on for life You're still the one that I love The only one I dream of You're still the one I kiss Good night You're still the one You're still the one I want to You're still the one I run to The one that I belong to You're still the one I want for life You're still the one You're still the one that I love The only one I dream of You're still the one I kiss Good night Não há pra gente Um lugar que seja longe É de sonho de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço de nó De gibeira O geló Dessa vida Cumprida A sol Sou caipira, pira Bora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina A mina escura E fundo O trem da minha vida Sou caipira Sou caipira, pira Bora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina A mina escura E fundo O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei, joguei Investi Descasei, joguei Descasei, joguei Descasei, joguei Se a sorte O caipira, pira O caipira, pira Pora, nossa Senhora de Aparecida O caipira Ilumina O caipira, pira Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira Sou caipira, pira Bora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina A mina escura E fundo O trem da minha vida Sou caipira, pira Bora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina A mina escura E funda O trem Da minha vida Sou caipira, pira Bora, nossa Senhora de Aparecida Amanheceu Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu Amanheceu Obrigado a todos Foi um prazer Passar esses dias aqui Com os amigos E aí o ano que vem Com certeza A gente vai se ver de novo Se Deus quiser Beijo pra todos E muito obrigado Tchau Tchau Eu sou caboclo do mato O mundo é meu rincão Convivo com a natureza De onde vem a inspiração Não uso terno e gravata Ando só de pé no chão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão Aqui eu tenho de tudo Essa é minha opinião Aqui não tem gritaria Não existe poluição O meu pão de cada dia Eu planto com minhas mãos E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão A minha casa de tábua Pra mim é uma mansão O meu pasto bem formado Tá cheio de criação Tem o porco no chiqueiro Na baia, meu alazão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão No domingo vou na missa Fazer minha oração Pra mulher e a criança Pra mulher e a criançada Peço sempre proteção O meu joguinho de malha É a minha diversão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão Todas as tardes que desço da roça Na velha palhoça Eu chego cansado Sempre vem me encontrar no caminho O meu cachorrinho fazendo o agrado Na varanda eu guardo a moringa O trago de pinga é sempre sagrado Depois desço lá na cachoeira Eu tiro a poeira Volto descansado Tem bastante porco no chiqueiro E o nosso terreiro está sempre lotado Frango caipira criado no milho Eu tenho meu filho que cuida do gado O capricho tem lá no despejo Uma tábua de queijo Presquinho e furado No pomar temos muita fardura De frutas maduras Por todos os lados Nossa ordem está sempre sortida Com pimenta ardida e verduras rimosas Tem quiape também, abobrinha Salsa e cebolinha muito saborosas Todo dia pra abrir o apetite Rolar no alambique como uma margosa Fabricamos vinhos de primeira E a tal bagaceira que vinha gostosa Quando escurece aqui é um sossego Não se vê morcego voar no quintal Só escuto na beira da mata Barulho de pá que eu cantar do rotal A landragem aqui não existe Se alguém insiste pode ser fatal Porém isso nunca aconteceu Eu só penso em Deus e não penso no mal Tem batata e muita banana E cana caiana pra gente chupar No fundo de casa sem poluição Tem um ribeirão pra gente pescar Qualquer vara, bambu ou taboca Ou maço ou minhoca enche o samurai Neste paraíso foi que eu nasci Eu só saio daqui quando Deus me chamar Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vazabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração, vem com o Robson Sam As andorinhas voltaram E eu também vou ter Vou usar no velho arquinho Um dia que descer Nós somos andorinhas Nós somos andorinhas Que vão e que vêm E a procura de amor Às vezes volta cansada Ferenda, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Pegou Pegou a andorinha Que eu paro te ensanhando Mas foi tudo em volta Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Nós mais geramos Para a banda Vamos beber, beijai ao mar Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo que fiz Você zombou Do que eu era E sei quem sou Vá pro inferno É o seu amor Só eu amei Só eu amei Você não me amou Mas não me amei Eu amo Você não me amei Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar Meu sofrer, a minha dor Eu sou como um sabiá Que quando canta é só tristeza Vejo o galho onde ele está Nessa viola, canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe é um barulhão Nessa viola, canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo De vagar vai se sumindo De vagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nessa viola, canto e chamo de verdade Nessa viola, canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita E também fiz uma canção Fui no jardim e colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e cartí do no quintal Rossei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira Como se fosse Natal Lá na varanda Amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede O quadro da Santa Seja No chão da sala Todo de terra abatida Veio uma boa darida E não ficou um grão de areia Na nossa cama Pus a colcha de piquê Com as veiradas de crochê Que você fez tudo à mão Troquei as fronhas com capricho e muito esmero As penas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo Igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de briga, arranca-pombo e bigode bem aparado De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo o ano que você me abandonou Lá vou eu de novo encher a cara por causa dela Tô gamado nela e se eu não beber eu fico assim A noite inteira rolo na cama pensando nela E ela também dorme ao lado dele pensando em mim Enquanto ele dorme sequer se lembra que ela existe Eu sonho acordado que estou fazendo amor com ela E enquanto eu não tiver essa mulher só pra mim A minha vida vai ser assim Enchendo a cara e doido por ela Tô desesperado, louco de paixão Sofrendo demais nessa solidão Preso nesse amor que me pegou de jeito E como uma flecha acertou enchei o meu coração Ela é a mulher que a vida inteira sonhei pra mim É brasa que queima dia e noite em meu coração Não tem outro jeito, ela não sai da minha cabeça Por mais que eu tente, aumenta mais a minha paixão Tô alucinado e o tempo todo falo sozinho Já bebi demais e já fiz loucura por causa dela Estou decidido a acabar com essa saudade louca Se nessa noite ele marca a toca Vou chegar junto e sumir com ela Tô desesperado, louco de paixão Sofrendo demais nessa solidão Preso nesse amor que me pegou de jeito E como uma flecha acertou enchei o meu coração Quando há muitos anos fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença A diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora